Mais uma vez eu posso me orgulhar de mim Por ter lojado por todos os amigos meus Hei de levar a minha vida sempre assim Com humildade vivendo na paz de Deus Meu povo sabe que eu não sou conquistador E das fraquezas de ninguém eu me aproveito Herdei herança de um gaúcho de valor Que na balança sempre pesou seu respeito Eu fui criado no velho sistema antigo E até hoje de mim ninguém tem suspeita Peço pra Deus me mandar o maior castigo Se eu explorei uma menina direita E uma sem juízo pensou que eu fosse um trouxa Mas não notou que os seus passos eu seguia Mas foi preciso eu te largar com as vegas coxas Mas te rondando no lugar onde eu moria Não vá pensar que eu vou me atirar na bebida Por tu trocar o meu amor por outro alguém Eu tenho classe, sei como por a ferida Minha cabeça eu não baixo pra ninguém E tu que deve se sentir envergonhada Por ter trocado a fartura por a miséria Mas hoje em dia podia estar bem casada Mas tu que iria era uma ave da galdéria Se por acaso tu me encontrar por a rua E de joelho venha me pedir Perdão Só vou mostrar essa aliança que foi tua Mas já vai estar no dedo esquerdo da mão Pobre coitada vai chorar de arrependida Por estar vendo que eu casei e sou feliz E por ter nojo de mulher farsa e fingida Fique sabendo que eu também nunca te quis E por ter nojo de mulher farsa e fingida Fique sabendo que eu também nunca te quis E por ter nojo de mulher Obrigado.